Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou ensinar em português para vocês. Eu vou ensinar uma posição que eu gosto muito de fazer. Em inglês, o nome é Matrix, quando eu estou fazendo agora K. Então, vamos fazer isso. Eu vou começar aqui, agora K, com o meu pé no osso dele na frente. Muito importante, porque quando eu tenho o meu pé desse lado, ele pode fazer back step. E passa para mim agora, né? Então, um aporte muito bom com o guarda K, eu tenho esse pé na frente dele, no osso dele, então é difícil para ele fazer back step aqui. De boa, então. Eu vou fazer isso. Agora, quando eu estou aqui, eu vou fazer uma scream na perna dele, assim, e eu vou botar a minha cabeça muito perto para o câncer dele, assim. Agora, consigo fazer isso. Consigo chegar com a minha perna, com um gancho na perna dele, assim. E eu vou usar essa mão, assim, na perna dele. E eu vou, esse lado. Eu vou fazer isso. Eu vou mudar minha perna para um gancho na outra perna aí. Agora, o que eu vou fazer aí? Agora, quando eu estou aqui, eu vou levantar a perna dele, assim. Eu vou chegar com uma pegada na outra perna aí. Agora, quando eu estou aqui, eu consigo esticar essa perna, assim. E usando meus ganchos, consigo chegar com as costas dele, assim. De novo, estou aqui na guarda cá. Eu vou chegar com o pé dele, no meu pescoço, aí. Agora, consigo usar um gancho aí, chegando com uma pegada na perna dele, e mudando essa mão para outra perna aí. Agora, consigo fazer isso, esticando a perna. Consigo chegar com as costas dele, assim. Estamos juntos, Brasil. Vamos lá, vamos lá.